Olha só a minha snipinha, que lindinha. Ixi, travou meu... Olha os caras peidando aqui já, mano. Ah, não. Não peida. Não peida perto de mim, rapaz. Já tem um dozeirinho cagão ali. Nossa, o cara tá com doze de fogo, velho. Esse cara vai me dar trabalho. Mano, doze de fogo não é arma de gente. Olha o outro. Pelo menos esse aí jogou limpo. Jogando limpo. Olha lá, um cagãozinho aqui. Já era. Já era, pô. Dozeiro. Dozeiros não passarão. What the hell, mano? O cara tá com um bazuca aqui. Olha. Ah, não. Mano, por que esses caras atacam esse feitiche de fumaça aí, hein? Três em três segundos, o cara tá com uma fumaça. Você acha que isso vai mudar o quê, meu filho? Você acha que vai dar mais certo pra você? Roubaram minha kill. Não tem problema. A gente leva os caras aqui. Não consegui, porque eu errei o tiro. Que triste. Lixo! Venha. Venha. Só vai, ó. Passou um já, hein? Realmente. Tem ninguém te vendo. Pode ficar tranquilão aí. Tá de boas, cara. Tá tranquilão. Vem. Quem mais? Pode vir. Não vai? Rá. Nossa senhora. Meu Deus. Que bala que foi essa, velho? Você tá louco. Podia ser proibido um negócio desse. Nossa, tá maluco, cara. Ultimate. Tipo assim, vocês podiam levar esses caras. Não precisa, não. Tá de boa. Só vamos, então, aí. Que streak que eu tô aqui nessa bagaça? Que eu nem sei. Uai. Quinze. Quinze de streak. Rapaz, rapaz. Rapaz. Rapaz, rapaz. Snipeinha, snipinha. Vou comer sua bundinha. Vou comer sua bundinha. Nossa, tô fora. Tô fora desse cara, velho. Mano, na moral. Eu morri no streak. Faltando. Mano, eu morri pro dozeiro de fogo, velho. Na moral. É sério isso? Então, né? O bad boy rock, você é um cagão. É isso que você é. Caralho. O cara tá de doze de fogo, velho. Na moral. Tem que ter muita demência pra jogar de jeito. Meu Deus do céu, viu? Eu fico revolto, cara. Olha isso, cara. Ainda me deu uma espadada no final, velho. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Perdi o V2 pra um cocô. Pra um cara cocôzento. Pode vir. Vem na espadinha. Você não gosta? Não quer dar espadinha no coleguinha? Tem um cagão ali, mas eu não vou atrás dele. Vamos levar esse cara aqui primeiro. Nossa, eu sabia que tinha uns caras olhando pra mim, mas eu não sabia que ele estava aqui. Caraca, velho. Estuna, não. Por favor. Hoje não, faro. Ai, velho. Que raiva que eu tô, mano. Na moral. Perdi um V2 pra um cocô. Toco, cara. Meu Deus do céu. Tava de boas ali mantendo o streak lindamente. Mantendo, cara. Tranquilo. Nossa senhora, viu? É foda, velho. Ó um bostinho aqui. Acabou. Ah, que raiva. Tô com raiva. Queria um V2. Nossa senhora. Vamos ver o que eu fiz de final. Nossa, essa kill foi bonita, velho. Jump. Pá. Pá. Esse negócio de perder V2 faltando 3, 2 kills. Se fosse pegar todos os V2 que eu já perdi de jeito, na moral, dava mais de 50, velho. Lá no... Se fosse pegar só no 24, 24, dava tipo assim, uns 40 V2, velho. Mentira, não dava isso tudo, não. Mas dava mais de 20, certeza, cara. Certeza, certeza, velho. Sou muito azarado com esses trens, cara. Na moral. Às vezes eu tô no lugar errado, na hora errada, saca? Aí dá nisso. Sai, 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 sai. Sai de mim, sai de mim. Ô, cagão. Que bosta. Eu já vou pegar uma secundária. Não vou ficar bobeando aqui, não. Eu acho que esse cara tá aqui ainda. O cara tá aqui em cima, velho. Cadê? Cadê o cara, velho? Nossa, que demônio. Nossa, que demônio, velho. Caraca, o maluco é... O maluco evaporou ali, ó. Toma! Toma! O nome disso é Turn 1. Agora você só chora. Meu Deus, depois dessa aí, meu filho. Desiste da vida, velho. Tô brincando. Não faz isso, não, viu? Só desinstalo o jogo mesmo, que já tá bom. Agora a gente faz assim, ó. Vamos pegar umas kills aqui só de boas. Na lagoas. Vamos invadir um pouco o spawn deles. Meteu o louco aqui um pouco. Errei. Pra caceta. Ah, mas é claro. É claro que vai ter um cara camperando no spawn de sniper, pô. Esse é o verdadeiro sniper. Esse... Esse cara manja, viado. Tomem cuidado. Nossa, que balinha. Meu Deus do céu. Uh, quase que eu acertei essa daí também, hein. Ia ser boa. Não, não, não. Teamate, teamate, teamate. Mata, teamate. Nossa senhora. Ó, por isso que eu falo pra vocês. Nunca dependa do seu teammate. Ele sempre vai fazer merda. Sério. Sempre. Não tem uma vez que ele vai fazer o negócio certo. Não campera. Não campera assim que é feio. Esse cara, a missão da minha vida vai ser matar ele. Eu vou matar ele desse mesmo jeito. Eu vou vir aqui de frente e vou acertar um tiro na testa dele. Ah, você tá brincando comigo. Nossa, eu faço a missão pra chegar ali e o cara some, véi. Meu Deus do céu. Voltou, né? Tem um cara aqui do meu lado. Que gênio. Nossa, eu sou um gênio, pô. Vem, 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 vem. Mano, eu vou sair daqui, na moral. Ó, eu tô fazendo os trens tudo errado aqui, véi. Tacando granada onde eu não sei nem aonde que eu tô tacando granada aqui. Taca uma granadinha ali. Vamos sair dali, ó. Que tem um trouxa camperando ali. Não vou morrer pra esse cara mais. Véi, eu só queria mais um B2zinho, véi. Só isso que eu queria. Só isso, cara. Era só isso que eu queria, véi. Mais nada, véi. Aqui não. Pode misturar. Não tem problema. O trouxa tá lá no mesmo lugar ainda. Eu acho que eu vou tacar uma granada nele. Não, mentira. Vamos pegar ele por trás mesmo. Esse espertão. Uau, olha o gênio. Cara, você é bom, hein? Meu Deus do céu. Esse cara é muito fera. Vão, véi. Cuidado. Cuidado, véi. Vão, véi. Cuidado. Vou proteger suas costas aqui, véi. Atrás de você, atrás de você. Atrás de você, véi. Atrás de você, véi. Atrás de você, véi. Meu Deus. Eu ainda morri. Eu não acredito. Eu não acredito, véi. Eu vou ter que zoar aquele cara de novo. Não vai ter jeito. Uai, e aí? Quer morrer, não? Obrigado. Tchau, uma granadinha aqui. Eu não sei o que aconteceu. Vamos tacar um negócio ali. Vamos dar a volta de novo. Vai ter um cara ali de novo, camperando. Não? Ah, ele tá do outro lado agora, ó. Não tem problema, não. Vamos matar esse cara aqui primeiro. É, não deu. Não deu, não deu. Eu vou dar a volta ali de novo, porque vai ser muito engraçado. Calma aí. Ô, véi. Ô, véi. Ô, véi. Onde você tá, véi? Cadê o cara, véi? Onde o cara foi, véi? O cara tá aqui em cima. Ih, é. Ai, não é possível um negócio desse, véi. Olha, olha a sala que eu tô e eu não consigo pegar V2. É o destino mesmo, cara, que não quer. Não tem lógica, não tem condição. Mano, o que que o meu time tá fazendo, véi? Sério. O que que o meu time tá fazendo, véi? Deve ter uns caras aqui 0 barra 35. É, vem devagarzinho, porque aí eu não vou te ver, não. Se você vir mais lento... Se você vir um pouquinho mais lento, eu já não enxergo, pô. Que isso. Completamente invisível. Fala, champs. Tá de boas aí. Ixi, a gente devia ter... Olha, eu tô nem falando direito. A gente devia ter pego a facolzinha aqui, ó. Dado uma lambida nele. Massa, não deu certo, né? Fala. Nossa, o que que é isso? O que é isso, véi? Ô, na moral, eu tô morrendo... Eu tô morrendo muito estranho nessa partida, véi. Na moral. Tô morrendo com uns caras muito esquisitos. Eu ainda vou perder, véi. Não acredito nisso. O cara tá 2 barra 13 do meu time, véi. Ô, gênio. Esse cara é um gênio, pô. Hoje não. Sabia que ia ter um cara nas costas. Nossa, pode mandar. Pode mandar morteiro. O cara tá carregando uma espada na mão. É isso mesmo, produção? Nossa, ele ainda me matou. Mano, fui humilhado, véi. Nossa, eu não acredito nisso. Eu morri pro cara dar espada, véi. Eu não acredito nisso, cara. Segura esse tiro. Ele provavelmente vai vir pra cá, ó. Aqui do lado. Olha lá. Nossa, véi. Genial. Genial. Ah, gente. Infelizmente não saiu o V2. Eu vou tentar pegar de novo com esse sniper. Comentem pra mim se vocês querem mais vídeos de WW2. Esse jogo é muito bom. E é nóis, mano. Se vocês quiserem uns vídeos de zoeira também, eu posso tentar trazer. É isso aí. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti